Também tem os Cortes do Mini. Vai lá, galera, se inscreva lá no Cortes do Mini também, que tá legal também. Todo dia, todo dia tá saindo lá um Cortes maluco. E você que tá pegando os nossos Cortes, faz o que eu falei no começo, por favor. Se não, marca lá. Se não, é o negócio que pode falar aí. Espera 24 horas. Espera 24 horas, por favor. Caralho, parece que eu tô dentro de um filme, velho. Caralho. Que doideira, que doideira. Uma nada espacial. Pô, sempre que está aqui, velho. É mesmo? Caralho, a gente não apresentou o principal personagem. É o Clitóris. É o Clitóris. Eu trouxe um presente, eu resolvi trazer um presente hoje. O Clitóris feio? Não, mas é pela língua. É, você vê aqui, parece um... Mostra pra câmera aí, Paulinho. Aqui, ó. Quem que é esse bonequinho? É o Clitóris. Estimação? Virou. Eu tava no aeroporto, recente a pedido do meu celular, e R$1.300 numa festa. Aí, cheguei no aeroporto, tava sozinho, pá, ninguém, porra, tava sem nada pra fazer. Cheguei, olhei esse dinossauro. Aí, eu pensei, caralho, um dinossauro. Um dinossauro de mão, caralho, que brisa é essa, velho? Um fantoche, o dinossauro no meio do aeroporto, muito bem feito, por sinal, ele tem vários detalhezinhos. É bonitinho, é bonitinho mesmo. Aí, eu peguei e comprei, velho, foda isso. Bem feito, assim, é difícil falar. É bem feito, bem feito, pô. Pega no clitóris dele. Mas alguém já viu, pra saber? Mexe no clitóris, mexe no clitóris. Pode brincar com o clitóris, fica à vontade. Mas não cabe na mão, minha mãe é meia gorda. Lógico que cabe, se cabe na minha. Mas a minha é gorda, né? Ah, mas aí, ó. Olha, o negócio é outra pegada. Aí, você fala, ah, esse dinossauro aqui vai suprir a minha tristeza. É, daí ele virou... É, ele acaba virando um personagem no canal. Ah, e você usa ele no canal? Uso. Ah, agora ele tem um dia amanhã. Não é só um bagulho besta. Não, no início do canal, eu usava uma amoeba. Agora, o dinossauro tá evoluindo. Agora, esse dinossauro evoluiu. Evoluiu, cara. É a teoria da evolução. Quantas pessoas já colocaram a mão aqui já? Então, começou com mais de... Oi? Quantas pessoas já colocaram a mão aqui pra brincar com isso daqui? A mão, eu não sei. Tô louco, cara. Você brincou com isso daqui, cara. Não, mentira, mentira, mentira. Não, não, mentira, mentira. Você não fica nessa brisa, não, né? Não é só que o nome dele é Clitóris, né? É, o nome dele é Clitóris, aí você fica tipo... Não, 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 tô brincando. Só vai achar que é sério. O meu pai deve estar assistindo isso agora, deve estar pensando que isso, né? Cara, será que ele já tomou banho com essa porra? Ah, agora entendi, porque ele vai pro banheiro com esse. E o seu canal lá também, a ideia lá é falar do mundo rap, ou não? Então, eu sou tipo, que nem eu defini aqui, eu sou o Globo Esporte do Rap. O Globo Esporte do Rap. É, eu trago tipo assim, notícia, eu trago o Top 10. O outro ontem falou que era Fantástico. O Fantástico? É, o Charles. Então, a gente tá separando a Globo em vários canais pequenos do Rap. Tá muito difícil. A história do Globo Esporte. Aí eu virei o Globo Esporte. Tipo assim, desde que eu me conheço por gente, minha família tem ouvido com rap, tá ligado? Então, desde o meu irmão mais velho até o Nicolas, que foi pro Nacional e começou a ganhar visibilidade. Então, tipo, pra mim, que queria ser jornalista, tá ligado? Já foi natural ser o jornalista do Rap. Por isso que, tipo, eu gostei do Globo Esporte do Rap. Porque já era uma parada que eu queria fazer, tá ligado? Já queria trampar num Globo Esporte da vida. Só que daí a vida me escolheu, seguiu o Rap, tá ligado? Fala, galera. Gostaram do corte? A entrevista completa tá lá no nosso canal. Aproveita, deixa o like e ativa até o sininho. Isso que é foda.